Deputado Benedita, primeiro e depois deputado Raiz. Eu quero comunicar a vossa excelência de que eu estarei saindo do plenário porque não estou me sentindo bem. Eu estava no meio daquela confusão toda, estava indo em direção à comissão e a porta foi arrombada e o segurança não conseguiu deter o pessoal que estava querendo entrar e aí eu não posso dizer de onde veio bomba ou qualquer coisa porque eu quase desmaiei e aí não estou me sentindo bem, a pressão aumentou um pouco, já fui atendida no serviço médico, mas o que eu quero testemunhar é que nós precisamos ter um pouco mais de segurança, inclusive nas portas, porque a porta, o policial não conseguiu, segurança não conseguiu fechar a porta e mesmo que ele conseguisse, eu acho que a porta não era tão forte suficientemente e era uma multidão, conseguiram entrar, então fizeram uma barreira do lado de cá e conseguiram passar na outra porta e os outros ficaram do outro lado e nós no meio, não tínhamos como fugir dessa situação. Eu queria alertar para essa questão da segurança, nós vamos reforçar a segurança, só que a gente nunca imagina que é a própria polícia que invade o outro poder.